Olá, tudo bem? Bem-vindo a mais um Curta Libras sobre Arte e Cultura. Olá, tudo bem? Vamos falar sobre arte e eu vou apresentar algumas pessoas surdas e a produção cultural relacionado à arte. Vou entrevistar algumas dessas pessoas. Eu quero que vocês assistam, porque vai ser muito legal, muito diferente. Aproveitem e curtam o canal, porque vai ser tudo muito lindo. Bem-vindos! Olá, tudo bem? Eu combinei de encontrar um surdo para apresentar a vocês aqui no Curta Libras, mas ele ainda não chegou. Espera aí. Ah, o surdo chegou! Calor, né? Por que tu me chamou no celular? Isso! Eu queria conversar com você, uma entrevista para o Curta Libras. Então, eu te chamei porque eu percebo que você conta muitas piadas. Por quê? Desculpa o teu nome. Meu nome é Panta Alex. Esse é o meu sinal. Por que esse sinal? Foi por causa da bicicleta. Eu estava andando de bicicleta, desatento e acabei batendo a cabeça num poste. Ainda tive que levar ponto. Ah, entendi. Por isso teu sinal é na testa. Isso mesmo. Vem aqui. Você é muito expressivo, humorista. Como você consegue? Ela está dizendo que eu faço piadas. Ela tem alargadores nas orelhas, que servem para deixá-la pendurada, como balanço. Eu gostaria de saber como é que você aprendeu a captar isso, essa expressividade toda. Eu gosto muito de fazer piadas com surdos. Tenho muito contato com eles. Perceba as características deles e transforma em coisas engraçadas. Todo mundo ri muito. As características das mulheres, dos homens também. Por exemplo, alguém me conta que um idoso caiu do ônibus e eu vou adaptando. Acrescento que o idoso usa bengalo, ele está descendo do ônibus, é gordo. Aí desce rolando do ônibus. Quando sai, tem um colchão bem grande que amortece a queda. Não machuca. São esses efeitos visuais para além da cena que incorporo na Libras. Então, o surdo conta a história e você acrescenta a expressividade. Você usa o jogo corporal? Com certeza. Então, faz aquele personagem. Aquele sabe com a bola. Eu analiso muito os personagens do Chaves. Seu Madruga. O Chaves entrando no barril. A Chiquinha. A dona Coletilde levando comida. Eu percebo o jeito deles. O professor Girafales. Muito alto. Com chapéu, charuto e o buquê de rosas. Aí a dona Florinda, cheia de bobs nos cabelos, toda tímida. Tem o filho dela também, o Kiko. Perfeito. Eu estou admirada, porque você consegue perceber, né? Por exemplo, você falou da conversa dos surdos. Surdos de maneira visual. Isso acontece com os ouvintes também. Surdos e ouvintes da mesma forma. Com os ouvintes, posso usar classificadores e contar piadas também. Com os surdos, é só utilizar a Libras. É muito fácil. Um homem ouvinte, mexendo no celular. Enquanto os surdos estão conversando em Libras. As mãos não fazem tanto sentido para o ouvinte. Ele usa a oralidade e o surdo não entende. Aí tento mostrar de forma visual. Por exemplo, no ônibus. Demonstro o formato, os parabrisas, dinheiro do cobrador. Diferente de táxi. Demonstro novamente de forma visual a placa do táxi no carro e o ouvinte aprende. Então, você atua em palestras, oficinas... Sim, sim. Deixa eu tentar desenvolver uma cena. Deixa eu pegar minha bicicleta. Opa, olhando para lá. Tá, e cadê a cena? Eu costumo assistir campeonatos de ciclismo. As pessoas se posicionam lado a lado como touros raivosos. A partir disso, penso numa piada. Homens, mulheres, tanto faz. As pessoas tiram fotos. Tiram uma foto enquanto o ciclista tá em movimento. A câmera capta o ciclista em várias poses. No andar das bicicletas, perceba os detalhes das panturrilhas e das coxas também. Corpos saudáveis, atléticos. Então, onde você atua? Palestras, peças teatrais, aonde? Já me apresentei em alguns lugares. Olha só. Qual é o teu sinal de Libras? Por que esse sinal? Olhem aqui, parece que os ciris furaram as bochechas dela. Que bobagem. Deixa eu te perguntar. Você usa os recursos de expressão, essa experiência visual que você aproveita muito bem. Mas eu gostaria de saber quais são os sonhos para o futuro. Vai permanecer no teatro? O que você almeja para o futuro? É verdade. Sonho muito em fazer uma graduação em teatro na UFSM. Estudar bastante e depois me formar. Quero ir para outro país. Fazer doutorado. A partir do meu aprendizado, quero chamar outras pessoas surdas. Fazer adaptações para uma novela. Fazer adaptações para uma novela. Tipo uma novela das 9 horas da noite. Onde mostra romance, cenas interativas. Tu toparei atuar? Ai, eu sou casada. Quero muito. Só ouvintes fazem novela. E os surdos? Por isso, quero lutar para que isso aconteça. Que bom. Que bacana. E aí, mais alguma pergunta, pessoal? Qual câmera eu olho? Ela está me entrevistando. Eu adoro me expressar. Estou pensando aqui. Curta Libras é um programa muito legal. Porque dá espaço para os surdos. Eu gostaria que estivéssemos participando de novelas e outros trabalhos na TV. É preciso persistir. Falta coragem dos surdos. Estar num programa como Curta Libras é um começo. Perfeito. Pessoal, estou indo porque minha mulher é brava. Ai, que legal. E aí, não vai me dar tchau? Esse panto é uma piada mesmo. Surdo ou ouvinte, o humor está presente no nosso cotidiano e nos faz tão bem, não é verdade? Até semana que vem, no nosso Curta Libras. Tudo bem? Meu sinal é esse. Assistiu ao Curta Libras? Gostou? Agora, eu vou ensinar cinco sinais sobre esse episódio. Vamos aprender? Expressão facial. Expressão facial. Piada. Família. Here Feliz Feliz